E aí galera, pessoal aí, amigos e irmãos do Facebook, do Youtube. Hoje eu tô aqui, vou trazer um medley pra vocês. Espero que nesse dia o Senhor venha, verdadeiramente o Espírito Santo venha abençoar a tua vida através deste louvor. Amém? Isso aí. Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar Eu quero ser tua casa favorita Quero ser o teu altar Diga aí, não quero ser Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar Eu quero ser tua casa favorita Quero ser o teu altar Estou voltando à essência da adoração E a essência é tu A essência é tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu quis dela A essência é tu, a essência é tu, Jesus Estou voltando à essência da adoração E a essência é tu, a essência é tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus Vou ficar aqui Pelo que eu fiz dela Pois não há lugar melhor Para me esconder Só que eu posso ouvir Seu doce som Boa pelo universo E de meu coração Jesus 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 Você veio a mim E me tocou E em liberdade Eu aprendi a amar Os caminhos de pureza Os caminhos de beleza Descobri onde te encontrar Descobri onde te encontrar Descobri onde te encontrar Ah Jesus Jesus Diga o nome dele Jesus 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 Oh Ando pra trás Quando não te vejo Eu ando pra trás Quando não te vejo Ando pra trás Quando não te vejo Ando pra trás Quando não te vejo Eu ando pra trás Quando não te vejo Ando pra trás Quando não te vejo Existem palavras Existem palavras Pra descrever Eu amo você Eu amo você Jesus Existem palavras Pra descrever Eu amo você 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 Aleluia Eu te amo Jesus Eu amo você 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 Eu amo você